Boa noite a todos aí, meus amigos do canal. Olha aí o companheiro aí do mato aí, que eu achei lá na ida pra mata. Tá dormindo, né, velho? Eu me enganei, pra mim era uma fêmea e um macho. Eu olhando direito é um macho. Tá até cochilando, danadinha. Quando eu fui pra mata, lá no meio do nada, rapaz, na rodagem. Longe de casa, não tinha casa perto de canto nenhum, longe mesmo. Eu me deparei com esse gatinho lá, porque eu tinha botado dentro de uma caixa. E tinha abandonado o bichinho lá. E quando eu fui passando, eu me deparei com ele. Aí só fui pegá-lo. Quando eu agradei ele, chamando ele e veio pros meus pés. Mansinho. Eu peguei, botei ele dentro da minha bolsa e levei. Porque ia pro mato. Passar dois dias lá. Fui sábado. Vim hoje. Aí nesses dois dias e duas noites ele tava comigo. Quando eu ia, dar uma voltinha, né, andar, ele ia comigo. Quando eu ia, ele ia atrás. Eu chamava ele, se atrasar um pouquinho, eu chamava ele e ele vinha. É, de noite também. E tá aí, ó. É, um parceiro aí, que sempre tava comentando meus vídeos aí, é, entendeu mal o vídeo. Eu fui mostrando ele. Pensava que eu tinha soltado ele no mato. Mas, não foi isso não. É, mas antes do poço, soltaram ele, abadunaram ele. Graças a Deus, eu encontrei ele. Trouxe ele pra casa. Passou dois dias comigo dentro do mato. Lá no mato e tá aqui em casa hoje. Bem cuidadinho. Deu um banheiro, tá todo limpinho. Tá aí dormindo aí, com a barriga cheia. E aqui é assim, ó. Uma raçãozinha dela. Uma raçãozinha dela. Um litinho aí, que tava cheia. Já tomou quase tudo. E esse aí, né, véi? Mando um alô aí, pra meu parceirão aí. Que sempre tá comentando meus vídeos aí. É, Rosemary aí, ó. E aí, meu patrão. Que fosse perto aí, eu ia dar ele pro senhor, beleza? É, pro senhor aí. Infelizmente, sei o gatinho aí. De botar o veneno aí, que nem o senhor falou lá no comentário lá. Sinto muito aí, meu patrão. Se fosse perto aí, eu ia dar ele pro senhor, beleza? Mas tá bem cuidadinho aqui. Tá aqui em casa. Eu amarrei ele, porque a turma gosta de botar o veneno também. Por aí. O quintal é aberto aqui. Aí tá amarradinho aqui, ó. Coda folgadinha. Pra ele ficar bem à vontade aqui. Aí. Sarfato. Né? E é isso aí. E a imagem aqui, ó. O meu foguinho aqui na barreira. Muita hora, né? Feito aí na barreira que eu fiz. Carvei, ó. Feito. Essa panelada aqui. De caralho. Minha esposa colocou aí. Só há pouco tempo e já tá. Quase cozinhada aí. Ali é o bueiro. Carvei o suspiro. Um rio, botei umas teias, tampei. E a fumaça é aí. O bueirinho aí. Muito da hora o fogo. E essa, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vidinho aí. É explicando aí. É... Sobre esse gatinho aqui muito safado. Veio onde ele já tá. Tá muito à vontade aqui. É muito safado mesmo. É, rapaz. Dois dias que ele passou comigo lá dentro do mato. Foi bem cuidado. Eu fui comer pra ele. É... Conhei bem... Bem dele. Até na rede, rapaz. E... Tá do mínimo aí. Eu na rede. Safadinho. Eu não filmei porque o celular descarregou, infelizmente. É isso aí. Um abraço a todos aí, beleza? Que a paz de Cristo te sinto com vocês. É... E já lembrando, pessoal. As caçadinhas que eu... Eu faço aí. Entendendo? É... Por consumo, pra comer. É... E os abraços que eu faço não é acomodado, não. Jamais. Deitei uma parada aí. Que eu tava... Caçando aí. É... Passarinho. Deitei uma paradinha. Dei um tempinho. Sabe? Uns passarinhos que tão chocos aí. Eu dei uma paradinha. Vou passar um... Um tempo bom sem... Caçar passarinho. E é isso aí, ó. Bora pra cá, véi. Psh, 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 psh. Aí, ó. Dengosa aí, ó. Dengosa é essa. Testeado. Né, véi. É isso aí, galera. Fica com Deus. Valeu.